E aí galera do youtube, aqui é o Roberto da rsfacas.com mais uma vez com vocês aí Vou mostrar aqui a customizaçãozinha que eu fiz numa faca Baco 2449 se eu não me engano Eu uso essa faca já há um ano já, é uma faca já usada E aqui a gente usa ela por dentro da roupa, então eu tirei aquele pedacinho que você coloca por fora no cinto E coloquei esse pedacinho de couro aqui, um couro que você faz o pedacinho de couro Pra poder colocar na faca e a faca não cair pela perna da calça Porque a gente usa por dentro da calça aqui a faca Deixa eu tirar a faca pra vocês verem Eu mudei um pouquinho o formato da ponta da faca, né? Deixei ela com a ponta caída pra facilitar as perfurações, né? Que a gente quer usar ela também pra defesa Não usa só pra cortar carne, essas coisas do dia a dia, né? Uma faca muito boa, entendeu? Eu dei um preto nela, oxidei, que ela é aço carbono Ela não é aço inox, apesar de vir muito brilhante, um aço muito bom Mas ela não é aço inox, então eu oxidei pra evitar mais a corrosão Fiz um mosqueadozinho em cima Que não tem nada de funcional Só pra ficar um pouquinho mais bonita, com a lima redonda mesmo, ó Dá pra vocês verem, ó A ponta caída, oxidada E o resto tá normal dela Só o uso, mesmo que já é uma faca velha, galera Faca minha de uso Faca-baca, uma faca muito boa, viu? Aí Tô comentando com vocês Vou mostrar pra vocês aí o que a gente pode fazer Que dá pra gente modificar a faca De acordo com o que a gente gosta, viu, galera? Valeu, galera do YouTube